Olha, o processo de cassação do deputado Arthur Duval foi aceito pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais informações com a repórter Marcela Terra. Por animidade, eles decidiram dar continuidade, então, ao processo que pode levar à cassação do então deputado Arthur Duval, que atualmente está sem partido. Ele, conhecido, né, como mamãe falei, foi fazer essa missão humanitária aqui, pediu dois dias de licença, então, aqui da Assembleia, não remuneradas. Quando ele chegou lá, a gente ouviu, né, todo mundo que está em casa acompanhando também ouviu os áudios sexistas que ele passou ali para os amigos. Eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. Ele disse que como os áudios foram vazados de forma ilegal, que isso não poderia ser usado contra ele, e também como ele estava fora do Brasil e fora, aqui, então, da atividade dele como deputado, que o decoro parlamentar não se aplicaria a ele, porque ele estava fora do Brasil e fora dessa atividade. Mas não adiantou de nada, porque, por animidade, o Conselho de Ética aqui resolveu dar prosseguimento, então, à abertura desse processo, que pode levar aí uma advertência a ele ou, então, à realcançação. Eles vão agora reunir provas, testemunhas, entender mais ou menos o que vai acontecer, se realmente o deputado fatou com decoro ou não, e isso pode levar à perda do mandado dele.